Saudações meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos, meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início, sejam todos muito bem-vindos, hoje nós temos uma linda mensagem de Astar Shehan, Astar Shehan quem são os seus guias espirituais, aonde ele nos fala que nós não temos apenas um guia espiritual, mas nós temos vários e eles vão mudando conforme nós vamos crescendo também agradecendo a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua, todas as informações da nossa associação e SOS Felinos estarão fixados no primeiro comentário de todos os vídeos do canal, que vocês possam conhecer esse nosso lindo trabalho e nos auxiliar a resgatar essas vidas. Olá queridos, eu sou Astar com o reino angélico, trazendo a vocês uma mensagem sobre os seus guias e anjos e anjos e quem são? Quem eles são? Por que estão com vocês? O propósito que servem e como estão ajudando vocês neste momento de ascensão? O que são os guias e os anjos? Seus guias podem ser parentes falecidos, seus guias também podem ser mestres ascensionados, seus guias podem ser seres espirituais e seus guias podem realmente ser a sua família galáctica. Seus guias podem ser dependendo de quem você é ou de onde você esteve em outras vidas, muitas pessoas e coisas diferentes que vieram apoiar a sua jornada neste planeta, no plano da terceira para a quinta dimensão. E por que eles estão com você? Portanto, todos têm pelo menos quatro ou cinco guias, mas alguns têm apenas dois. Os bebês assim que chegam nesse planeta, eles já vêm com seus guias e anjos. As almas de certas crianças entram no ventre de uma mulher grávida. Portanto, esses anjos e guias acompanham a mãe durante a gravidez e apoiam essa criança antes de nascer. Na maioria das vezes, a alma da criança espera até o final da gravidez e chega antes ou durante o parto, com uma conexão total. Mas às vezes, as almas das crianças chegam muito cedo para vivenciar toda a gravidez com suas mães. E os seus guias e anjos estão lá para apoiá-los durante a gestação e depois durante toda a jornada de sua vida. Finalidade atendida. Conforme você se levanta, seus guias e anjos mudam de tempos em tempos. Às vezes, para as diferentes coisas que você faz, você chama novos guias dos planos superiores. Você convoca diferentes guias e anjos para fazer as diferentes coisas que são necessárias para você e que podem estar relacionadas ao seu trabalho ou a um propósito de vida ou a um karma que você experimentou. Seus guias e anjos irão ajudá-los a superar essas dificuldades ou simplesmente progredir nas lições de vida ou karma que você veio trabalhar. Todo mundo tem pelo menos dois anjos e eles são chamados de anjos da guarda. Este canal, na verdade, tem milhões de anjos porque funciona com todo o reino angélico, mas todos vocês têm pelo menos dois deles. Alguns de vocês, conforme passam pelas mesmas transições e jornadas mais difíceis, tem mais coisas em jogo. Entre vocês, existem aqueles que realmente sabem como chamar os arcanjos. Existem muitos arcanjos diferentes e se você sabe que eles podem ser chamados em momentos diferentes e, quando necessário, para obter ajuda adicional, eles podem serví-los em tudo que você precisar. Mas todos eles têm guias e anjos e todos eles têm um propósito também. São todos parte da sua linhagem. Em diferentes momentos da sua vida e dessa canalização, diferentes mestres ascensionados vieram para ouvi-la junto com vocês. Que ela seja trazida quando precisa de proteção ou simplesmente para cuidar de vocês ou para mostrar que estavam com vocês durante toda essa missão que vocês estão experienciando na terceira dimensão. Isso permitirá que vocês continuem o seu desenvolvimento. Então, há trocas entre os guias, mas não muitas. Depende da sua evolução. Mas sempre haverá, pelo menos, dois anjos que ficarão com você. Eles são os dois guias que você escolheu para estar com você. Porém, mais tarde, outros poderão vir apoiar, que sairão também quando for necessário. Como eles estão ajudando você, nesse momento, com a sua promoção? Todos sabiam, antes de pularem em seu envelope físico ou em seu corpo físico, que estariam experimentando essa jornada de ascensão. Muitos de vocês simplesmente se esqueceram, mas os seus anjos e guias estão cientes dessa jornada para a quinta dimensão. Portanto, eles estão neste caminho, agora eu, a estar com todo o reino angélico, quero transmitir a vocês que estamos com vocês e cada um de vocês para a jornada para a quinta dimensão e que não deixaremos ninguém para trás. Na verdade, vamos ajudar a despertar aqueles que dormem. Vamos silenciosamente empurrá-los para o que é o seu bem maior. Todos nós adoraríamos falar com vocês, gostaríamos que soubessem e digamos que estamos ouvindo você. Então, todos nós gostaríamos que você falasse conosco em voz alta. Mesmo que você não possa ouvir o que estamos dizendo a você, é essencial que você saiba que estamos ouvindo o que você diz. Por isso, é importante que você nos fale em voz alta e diga Eu sinto isso ou aquilo e conte o que vocês sentem e precisam. Nós já o sabemos, mas é muito importante para nós vocês colocarem os seus sentimentos no verbo divino da ação da fala. Pois é justamente no verbo da ação da fala, onde tudo se criou e tudo se manifestou. Você poderia e pode nos ajudar a fazer isso ou aquilo? Vocês devem verbalizar. Você poderia me conduzir e me guiar? Vocês devem verbalizar. Eu envio a você amor e bênçãos. Para que você nos escute, você precisa abrir a comunicação e a conexão com todos os seus guias. Porque estamos sempre ouvindo e ajudando você em sua jornada. E assim que a sua clara evidência, isso é, o seu terceiro olho, o seu chakra coronário e o centro da garganta, também um pouco, começarão a se abrir em grande parte. À medida que esses sistemas de chakras se abrem, muitos de vocês se aproximam cada vez mais dos seus anjos e guias. Porque serão capazes de ouvir os seus pequenos sussurros. E quando puder, você adorará captar os palpites que estamos enviando. Ou seja, o que realmente o ajudará a avançar a sua jornada de ascensão para a quinta dimensão. Portanto, a mensagem que os seus guias, anjos e todo o reino angélico, os mestres ascensionados e a família estelar e eu estamos transmitindo a você hoje, é que vocês sabem disso. Estamos com você. Estamos ouvindo você. Estamos perto de você. Podemos estar muito perto e protegê-lo para tudo que precisar. Podemos orientá-los. Podemos mostrar ou abrir o caminho para coisas diferentes que vocês precisarem. Vocês só devem tentar se aproximar de nós à medida que a sua clarividência e desenvolvimento se intensificam. Este processo acontecerá com muitos de vocês. Sabemos que alguns de vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Saiba que estamos aqui e agora, apoiando as suas jornadas rumo à quinta dimensão. Esperamos que saber disso deixe menos ansioso e ansiosa e ajude na sua jornada de ascensão. Os seus guias e todo o reino angélico queremos celebrar uma unidade aberta com todos os humanos. E agora é a hora. E se vocês me perguntarem, mas como, quais palavras eu uso para falar com vocês? Lembrem-se de que nós já nos conhecemos, conhecemos vocês antes de estarem dentro deste corpo físico e conhecemos vocês também. Nessa atual jornada, não precisa de cerimônias para falar conosco. Você pode falar conosco em voz alta, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto faz qualquer atividade. Não precisa de palavras bonitas ou rebuscadas. Fale conosco como se estivesse falando com seu melhor amigo, Pois é isso que nós somos e mudaremos nos seus corpos, nos seus chakras, tudo aquilo que vocês necessitam. Não nos vejam como algo separado de vocês, mas nos vejam como algo que está integrado a vocês. Cada um de nós sabemos e amamos o jeito pessoal que vocês têm de se comunicar conosco E muitas das vezes damos muitas risadas com vocês E também sentimos as suas dores, os seus sofrimentos e as suas angústias E estamos mais do que prontos para apoiá-los quando vocês estão tristes Para levantá-los quando vocês caem Para os auxiliar a ter misericórdia daqueles que ainda não despertaram E acham que o único caminho é a separação, a inveja Mas não se preocupem, a misericórdia brotará dentro dos seus corações Nós daremos a vocês o discernimento para lidar com as situações e com as pessoas E quando nós falamos de compaixão e amor ao próximo Não quer dizer necessariamente que vocês precisam manter as pessoas que te machucam Te ferem ou que querem te fazer mal nessa vida Dentro da sua vida Mas simplesmente amá-la Simplesmente ter misericórdia para com ela Assim como muitos de vocês sabem Que não se pode agir da mesma forma com o animal selvagem E agir da mesma forma com um ser que tem o coração puro e evoluído Assim também é o discernimento que vocês devem ter com todos os seus irmãos Nunca deixá-los de ajudá-los Porém ter a sabedoria de como fazê-lo O momento de se aproximar O momento de se afastar Pois isso também é amor E a pura fonte da expressão divina Sei que muitos de vocês nesse momento Acham que toda essa turbulência nunca irá passar Que nunca nada irá se recuperar E nada irá ser como antes E sim, nada será como antes Pois o você de ontem não é o mesmo de agora E ninguém, absolutamente ninguém E nada é o mesmo Pois tudo continua sempre no fluxo de mudanças Queremos lembrá-los Que todos os sentimentos de alegria, tristeza, raiva, saúde, doença Todos eles são sentimentos necessários Para a transformação em sua jornada Na terceira para a quinta dimensão Porém, nós sabemos Que nenhum desses estágios pode durar para sempre Por isso, tudo passará Exceto o amor que existe dentro de vocês Que os conecta conosco Eu sou Astar Shehran Juntamente com todos os guias angélicos E através desta mensagem Relembro a cada um de vocês Que estamos apoiando Mais uma vez Gratidão Namastê Ariel Espíndola 13 25 29 28 29